Fala com a gente, eu sou a Nath e eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o Mama de 2021. Pra muitos é o pior Mama da história, mas afinal de contas o que aconteceu nessa premiação que foi sábado passado, entrasado, não sei, foi semana passada, fim de semana passada do dia que a gente está gravando esse vídeo hoje. E cara, muitas coisas aconteceram, principalmente na internet, em discussão, em fóruns e afins, apesar de ter sido uma cerimônia que não aconteceu grandes coisas assim nos palcos, pelo menos. Mas fica até o final pra gente dar um pouquinho, não só da nossa opinião, como o que a gente está vendo online. Vamos conversar um pouco sobre a maior premiação da música coreana. É um espetáculo mesmo, a parte, né, na história do K-pop. Entrando, saindo, a gente fala que é irrelevante, mas no final das contas todo mundo fala sobre. Então se você quiser saber um pouco mais do que rolou esse ano, fica até o final. Mas se você já chegou nesse vídeo, acerta esse like, comenta o que você precisa comentar e se inscreve, pelo amor de Deus, porque a gente precisa do quê? De inscritos e de engajamento pra esse canal chegar mais longe. Ajuda suas amigas, gente. É muito importante. E também é muito importante seguir a gente nas redes sociais ao lado. Nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, Arroxinha. A gente está vendo drama, a gente está vendo reality show, a gente está vendo muita coisa legal com vocês. Então, assim, não é difícil achar a gente na internet. O Mnet Asian Music Awards, comumente abreviado como MAMA, é uma das principais premiações da Ásia. É realizada anualmente pela CJNM, através do seu canal Mnet, na Coreia do Sul. Com a participação de alguns dos maiores atores e cantores não só da Coreia do Sul, mas também de outros países como China, Japão, Indonésia, Canadá e Estados Unidos. Como a Nath já falou, é a maior premiação da música coreana. E é esperada e aguardada por fãs de K-pop pelo ano todo, principalmente pelas apresentações que a gente vê durante o show. A gente sabe que é um dos programas mais populares da música sul-coreana e nos deu palcos e stages maravilhosos ao longo do ano, icônicos, que a gente nunca vai conseguir esquecer, de todos os nossos grupos feios, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira geração. Todo mundo já deu uma marcada ali nesse palco e todo mundo fez um pouco da história do MAMA. Não é à toa que ele continua tão relevante, mesmo já tendo uns anos que se a gente estiver colocando a mão na consciência, já não está servindo a mesma qualidade que a gente vinha antes. Temos que já tirar o elefante da sala, temos que já falar. Não está servindo a mesma coisa que antes, não é shade para grupo específico nenhum, não é shade para nada, até porque, em questão de performance, talvez a gente nunca teve uma geração melhor para comprar um MAMA. Não é sobre essa geração, porque é uma coisa que todo mundo bate na tecla aqui. Ah, essa geração não tem viral, essa geração tem dinheiro na lenda total. Mas, na hora que a gente está falando do MAMA, quem vai ver são as pessoas que já gostam de K-pop e ponto. E não tem nada melhor do que essa quarta geração no quesito de performance. Então, na hora para a gente poder colocar nenhuma geração melhor em cima de um papo, por que esse MAMA flopou tanto? Bom, primeiramente, acho que a gente tem que começar pela line-up. Foi composto em sua grande, 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 grandissima maioria de atos da quarta geração. Porque tudo bem, a gente está na quarta geração, então ter a maior parte dos atos sendo da quarta geração é plausível, todo mundo entende, está na hora de começar a acontecer mesmo. O problema é que nós tivemos artistas esse ano que fizeram trabalhos enormes, por exemplo, os solistas, que não foram chamados para essa premiação. Tchung Ha, Ciel, Ciel, Somi, Lihai, muita gente. Aiu. Gente, sei lá, o Imudim, ele fez uma campanha maravilhosa aí, né? Como se fosse uma campanha de futebol. Mas ele teve um ano maravilhoso com singles, ele é um artista independente, ele foi indicado para todos os major awards desse ano. E, cara, por que não chamaram o cara para apresentar então? Na Coreia, ele está fazendo um mega sucesso. Exatamente, então a galera ficou com um pouco de dificuldade de entender por que a falta de variedade na lineup. Agora falando do show em si, muitas pessoas também criticaram um pouco a apresentação inicial, né? O collab stage que o Mama prometeu para a gente. Eles pegaram seis dos grandes dançarinos da quarta geração para fazer um collab stage. Anunciou como se eles fossem fazer uma colaboração no palco. Todo mundo ficou animado, todo mundo ficou feliz. Meu Deus! A gente ia ver todos esses artistas juntos em cima do palco dançando, vai ser uma puta performance. Mas aí quando chegou no Mama, né? Quando chegou na hora, na verdade não foi um collab stage. Cada hora um aparecia dançando a sua parte, uma música diferente. Foi uma coisa bem... Foi decepcionante. Foi decepcionante. Até porque quando a gente pensa em história de collab stages em award shows no final do ano da Coreia, a gente vê coisas maravilhosas, quem pode esquecer da batalha do Block B com BTS? Ou da vez que o DeFriend e o Seventeen fizeram uma e-mail que musical de Natal? A gente tem collab stages maravilhosos. Sem como esquecer, gente. Sammi e Taemin, sabe? Surgi e Taeyon. A gente teve muita coisa incrível de colaboração em cima de um palco de um Mama. Então a gente já imaginava que esse também iria entrar para a história como um dos maiores collab stages da história do Mama. Afinal de contas, eles foram muito cirúrgicos. Eles pegaram só os exes da quarta geração. Tinha a Karina, o Yed, o Young, o Hyunjin, o Hissang, o Yongjoon. Tinha só gente foda para compor esse stage. E foi um stage totalmente broxante, na nossa opinião. Não tem como passar pano, não tem como. Isso não é hate para o AIDS. E você pensa, as meninas falando, foda-se. Não foi bom. Não foi bom. Me pareceu feito às pressas. Eu entendo que tudo esse ano foi feito às pressas em todos os âmbitos. Desde Farofa, da GK até o Mama. Porque ninguém sabia qual seria os desdobramentos do mundo, já que a gente está passando por uma pandemia ainda. Então tome as precauções, tá gente? Eu sinto que foi feito uma coisa assim, às pressas, sabe? Foi meio para os corpos. A galera estava precisando de alguma coisa para compor a line-up. E chamaram ali pessoas que já os grupos viriam, já compor os stages mesmo. Não tiveram tempo de ensaiar. É, foi uma coisa assim, eles anunciaram dois dias antes. Ninguém teve um tempo de ensaiar, eles não uniam essas pessoas. E não adianta falar que é por causa da Covid. Porque, tipo assim, todos ali são parte de grupos que tem mais de seis pessoas. Exatamente. Então, assim... Qual que é a lógica? Se o AIDS pode performar, a gente pode performar com essa galera e vice-versa. Já que estariam todos assinados, testados, no Mama, no mesmo. Com o público, né gente? Porque esse ano a gente teve plateia. Então não tem desculpa para essa colaboração ter sido do jeito que foi, que na verdade não foi uma colaboração, mas enfim. Foi solo stages que aconteceram na mesma hora. Exatamente. Foi bem medíocre. Não que eles tenham feito um trabalho ruim. Não, eles são lendas. Eles são ótimos, foi muito bom. Mas não foi uma colaboração. Continuando falando sobre apresentações, a gente está acostumado de ver no Mama performances gigantescas. Performances que mexem com o palco inteiro, estrutura. Aquela performance que tem uma intro, tem uma história, tem uma narrativa de performance, sabe? Que não é simplesmente chegar, cantar a música. A gente sempre viu isso acontecendo. Diversas vezes são essas performances que compõem a noite, que faz o Mama ser tão especial. Porque você pega a música e você transforma ela em uma coisa completamente diferente de tudo que você já tinha feito antes. E a gente não viu isso acontecendo esse ano. A gente viu muitos dos grupos chegando, apresentando suas músicas. Maravilhosamente, todos são incríveis. Mas ficou mais parecendo um stage de um music show do que a maior premiação da música asiática. Eu vou dizer mais. Para mim, ficou inferior a um music show, na real. Os stages ficaram pobres. Tanto em aparato mesmo, assim. Tirando o Itzy, obviamente, que deu um showzão. E o Stray Kids, que também deu um showzão. Eles tiveram toda uma infraestrutura. Nós estamos falando dos vocais, das coisas. Não. Da infraestrutura mesmo do evento. Nem o CGI da Zespa, da Zai, ficou bom. Na verdade, ficou uma merda. Ficou horrível aquele CGI. Ficou amplamente difundido na internet. Porque o CGI foi, tipo, pavoroso, velho. E a S&M tem dinheiro. Eles podiam ter feito um CGI perfeito, maravilhoso. Mas ficou parecendo uns ET esquisitos dançando com as meninas. Que a gente vê, né? As aizinhas que a gente vê nos E-MV. Ficou muito rudimentar. Ficou muito feio. De verdade, gente. E para completar isso tudo ainda. A gente ainda teve um caso por trás, né? Nos bastidores do Mama. Com o TXT. Logo depois que aconteceu a performance dos meninos. As moas já ficaram extremamente descontentes. Na verdade, não só moas. Mas espectadores coreanos, no geral. Também perceberam que tinha alguma coisa errada na performance deles. E logo depois, a Hybe soltou o dance practice deles. Ensaiando como seria a performance no Mama. E o que aconteceu foi que no Mama o som foi atrasado. Houve um problema, provavelmente nos backstage. E a batida da música atrasou. E a coreografia, que era para ser super impactante, não foi tão impactante assim de se ver. Não ficou visualmente da forma que eles entenderam que a performance deveria ser. Inclusive, vários staffs do TXT, vários diretores criativos da performance mostraram seu descontentamento online. Falaram algumas coisas. Deram algumas indiretas nas redes sociais. Um momento também que foi amplamente difundido na Pan, que é o maior fórum coreano de todos. Onde as pessoas discutem essas coisas do K-pop, da música sul-coreana. Foi o momento dos meninos subindo ao palco, né? Para agradecer o prêmio. Eles cortam o discurso do Subinho um pouco antes dele terminar. Então foi uma coisa que deixou todo mundo jateado. Porque não é de hoje esses descasos com o Mama. O Mama é uma premiação que, mesmo dando muito stage bacana e muita história para nós no K-pop, é muito controvérsia. Não é a primeira vez que fã fandom já protestaram contra maus tratos e descasos dentro do Mama. Mas essa vez foi uma coisa que aconteceu repentinamente com o TXT nesse dia. Sim. Se vocês quiserem saber mais sobre casos de descaso no Mama, a gente fez ano passado um vídeo contando o que aconteceu no Mama do ano passado. Ou seja, a gente já está acostumado, infelizmente, a ver essas coisas acontecendo nos backstage do Mama. É uma das coisas também que me levaram a crer que a galera da terceira geração, que são nomes mais consolidados, que são artistas mais caros para o K-pop, por assim dizer, por não serem mais jogos e terem uma história e um legado. Eles não quiseram ir. É a única explicação que eu vejo, porque não faz sentido, gente. Esse foi o Mama que menos teve audiência na história do K-pop, desde que o K-pop é tão grande assim e que tem repercussão online. Eles puxaram o seu pico na live, né, que passa no canal da Mnet, 150 mil pessoas no pico. No pico. Porque estava variando entre 100k, 150k, 120k. E, cara, isso é muito aquém. Isso é muito aquém do que Mama geralmente puxa. Sim, nos outros Mamas a gente teve milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Dessa vez a gente teve 150 mil pessoas. E a gente sabe que ter atos da terceira geração, principalmente por serem atos super consolidados, traria mais audiência para o programa. Mas, assim, por que esses grupos que já têm todo esse legado se submeteriam a tudo que acontece nos bastidores, todo descaso, tudo de ruim que acontece nos bastidores dessa premiação, sabe? Sem conta que eu acho que... Agora eu vou dar uma opinião um pouco pessoal aqui. Não estou... Eu não estou nem aí, gente. Eu sou fã de todo mundo que estava lá. Eu sou fã de todo mundo que estava indicado. Sim. Então, para mim, não faz diferença quem ganhou, quem não ganhou. Eu não estou levantando esse mérito. Mas, realmente, assim, fica um pouco atrasado essa premiação. Ainda só levar em consideração venda física, venda digital e tal. Para ato do ano, música do ano, canção do ano, álbum do ano, os 10 songs até que vai. Porque, óbvio, vendas, essas coisas são muito importantes. Agora, para dance performance... Deveria contar a performance de dança, né? Eu acho que se é uma coisa, uma premiação que quer ser levada a sério, ele deveria ter mais peso em certas categorias para o time de jurados específicos daquela categoria. Mas não é o caso ainda. É uma coisa muito assim. Tem coisa que não faz sentido. Todo ano acaba tendo framework porque não é criterioso. Eu acho que deveria o quê? Dar uma apertada. Porque se fosse muito criterioso, a gente não teria dúvida, não teria como discutir com a premiação, sabe? Então, por que não faz assim mais criteriosamente? É, porque não é sobre as categorias. Lógico, se você for olhar as categorias que estão implementadas nas indicações, está levando quem deveria levar mesmo. Mas será que essas categorias que deveriam ser as que julgam quem deveria levar certas indicações? Fica aí a indagação. Comenta aqui se você acha que o sistema está normal ou se você acha que já está um pouco antiquado. E, cara, no final das contas, as apresentações que mais nos saltaram aos olhos e que mais foram comentadas, inclusive, na internet foi as Brave Girls, que foram as únicas, inclusive, que trouxeram o conceito de Natal na performance. Foram as únicas que trouxeram esse conceito pra gente se refrescar com o que a gente estava precisando. E um dos pontos altos da noite, que foi o Reunion do 101. Inclusive, é a segunda performance mais assistida apenas atrás de Itzzi, que foi a performance com mais aparatos, de um grupo que é um dos mais populares da quarta geração que estava compondo lá na Prumama. Mas imbatíveis, o 101 foram imbatíveis. Tudo o que eles fizeram. Assim, a partir do momento que eles começaram a entrar e cantar e mostrar aquela discografia perfeita deles, eu já fiquei, gente, o que vai seguir depois disso, sabe? Como é que vai superar isso, gente? Como é que supera a sensação, a emoção e o que eles entregaram no palco? Foi maravilhoso rever um pouco do 101, porque eles são um dos nossos grupos preferidos. Eles são maravilhosos. Eles marcaram o que eu espero. Mesmo sendo um grupo, né, provisor do Produce, a gente também teve as Streaming Fighter, que fizeram aí o fechamento, que foi muito legal. E elas terminaram o programa, né, obviamente, por serem as maiores celebridades da Asa. A gente viu todo esse programa na roxinha. Se você não estava acompanhando, vai dar uma conferida, mesmo que não seja mais com a gente, porque Streaming Fighter é o momento em que elas são as maiores celebridades da Coreia atualmente, tá? Não é à toa que elas fecharam o programa. Mas muita gente também reclamou, porque apesar da Iori ter sido a host, ter fechado o programa com a nova música dela e tudo mais, a galera começou, tipo, muitas pessoas foram ver ela, porque ela é uma das maiores celebridades coreanas, mas ela não apareceu no palco. De 5 horas de premiação, ela deve ter aparecido uns 15 minutos, no máximo, em cima do palco. Sendo que ela era apresentadora de todo o programa. Ela tinha que estar sempre fazendo os ganchos, estar ali. Ela era a cara dessa edição, sabe? Muita gente queria ver a Iori e não viram. Muita coisa especial o Mama já trouxe pra gente, mas é inegável o fato que a premiação é tão antiquada e ela precisa mudar. Ela precisa rever. Se ela não vai chamar artistas mais consolidados na história do K-pop e vai focar mais nos rookies, o que tá perfeitamente normal. O Grammy tá assim. Todo lugar que você vai ver, você vai ver mais atores, mais cantores jovens, porque é assim que a vida é. A gente tem que passar o bastão pras pessoas que estão chegando depois e tá tudo bem. Mas então dê mais aparato pra essas performances. Todas as performances, eu poderia citar uma coisa que eu mudaria em absolutamente todas. Inclusive a do One On One que foi impecável. Ele só tinha o quê? Calças brancas, skinny e um sonho. Porque nem um grande palco, ninguém teve um grande palco. Ninguém teve um grande palco. O budget do Mama foi baixo. Foi baixo. Foi um low cost event. Sim. E a conclusão que a gente chega é que esse ano o Mama não estava aparecendo como a premiação de música da Ásia, porque não estava grandioso. Sabe alguma coisa que eu acho que o fã de K-pop é bem... A gente já tá um pouco prepotente, a gente já tá um pouco metido, porque a gente sabe o valor de produção que a gente encontra nos stages e nas premiações coreanas, né, asiáticas. Então quando a gente vai olhar os AMA da vida, os Grammy parecem até podre, meio sujinho, parece ruim. Essa não seria uma premiação que eu mostraria pros meus amigos pra, tipo assim, fazer fusquinha nele. Pra falar assim, olha aqui como é que a gente é melhor. Não, não. Eu mostraria outros anos. Infelizmente, dessa vez, não aconteceu. Não adianta você discordar da gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Opinião serve pra ser discordado. Mas você tem má gosto. E tá tudo bem, gente. É isso. Uma coisa também, antes de finalizar, eu tô sentindo muita falta, que eu não sei se é porque os fandoms agora são muito voltados pro internacional e as pessoas, né, têm muito esse mercado envisionado, né, na carreira dos rookies atualmente, ou por alguma coisa que seja o direcionamento das empresas atualmente, tipo, mas há diferença entre as formas que os artistas anteriormente reagiam aos outros nos backstage, sentados na plateia. Era outra coisa. Era um show à parte. Na verdade, eu me tornei fã de K-pop, eu acredito muito por isso também, vendo as fancans dos faves reagindo aos meus faves. Era um show à parte, gente, porque era uma outra parte do Mamu. Você ia, você assistia a performance, depois você ia assistir os faves assistindo a performance, porque eles sempre gritavam, sempre dançavam, era um show à parte, um show dos backstage do Mamu, que todo mundo amava. dessa vez a gente vai assistir os artistas, nossos faves, assistindo nossos faves, e eles estão simplesmente parados com cara de morto, como se eles quisessem não quisessem estar ali, sabe? Eu acho que muito disso pode ser pelo fato das empresas estarem, sei lá, podando eles, e falando, o K-pop está muito grande, eles devem estar com um pouco de medo da proporção que o K-pop tomou, talvez com alguma reação, alguma coisa do tipo, a galera pode usar isso para fazer algum furdunço ou alguma coisa na internet, então eles estão com um pouco de medo disso, e por isso falaram para os seus artistas ficarem mais quietos. E a popularidade do K-pop acabou tirando um pouco da magia do K-pop também, é uma faca de dois gumes, de um lado você ganha coisas incríveis, e do outro você perde algumas outras coisas incríveis também. E é isso, gente. O que vocês acham disso tudo que a gente levantou aqui, comenta aqui para a gente, fala o que vocês acharam desse mama, e o que você faria diferente se você fosse o dono do mama ou o diretor, enfim, vai seguir a gente nas redes sociais, dá like nesse vídeo, se inscreve nesse canal que é muito importante também, e é isso. Um beijo, anão!